Eu tô ouvindo o Especial Fim de Ano, chegando... Solta a vinheta! On the first day of Christmas, my true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of Christmas, my true love gave to me Two turtle doves and a partridge in a pear tree Oi gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal Ai, se você não me conhece, que eu aqui de paraquedas Meu Deus, quem é essa louca que tá falando aí, gente? Eu sou Deise Costa, tá? Prazer Aqui no canal você vai aprender a fazer muitas roupas maravilhosas Você vai aprender a fazer roupas aí da sua casa, tá? Aqui, olha, online, eu aqui, você aí vou te ensinar a fazer lindas peças pro seu guarda-roupa E modelagem, costura, costura criativa, artesanato, enfim Tudo que envolve esse universo da costura, você vai ter aqui no canal E hoje eu estou aqui pra fazer um pedido muito especial Sabe qual é? Pra você colar comigo a partir de amanhã, dia 1º de dezembro Pro nosso especial fim de ano, que já é tradição aqui no canal Não podemos passar esse mês maravilhoso de dezembro Dessas festas maravilhosas Esse clima natalino e de renovação E diários novos, de ano novo Sem ter o nosso especial fim de ano, né, gente? Há 6 anos nós estamos aqui com essa programação Então, como vai acontecer? Fídeo todos os dias, muitos tutoriais de modelagem Muitas costuras, muitos modelos lindos pra você se inspirar aí Pra suas festas de fim de ano E, gente, eu espero vocês com força total Então já confirma, confirma se você tá inscrito aqui no canal O que às vezes acontece da sua inscrição sair assim, né, por um passo de mágica Confere se você tá com a notificação ativada Presta atenção que tem duas formas aí de você ativar a notificação É sempre no sininho de cima pra você ser lembrado De todas as notificações, tá? Então fiquem atentos aí a esse detalhe E melhor ainda pra você não ficar dependendo do YouTube Todos os dias, às 9 da manhã Entra aqui no canal que você vai ver aí um vídeo novo todos os dias E, gente, um único pedido que eu faço pra vocês, tá? Dê um like no vídeo Eu sei que é chato, né? Todo mundo que faz vídeo fica pedindo Dá like no vídeo, comenta, compartilha Porque, gente, essa é a única forma que vocês têm de retribuir pra gente, né? De vocês me retribuírem aí o trabalhão que dá pra fazer um vídeo Imagina 31 vídeos, gente! Eu tô trabalhando aí já há meses pra poder preparar esse conteúdo pra vocês Então tem muita coisa linda, muito modelo lindo, inédito Que tá na moda, que vocês têm me pedido há bastante tempo Então, gente, não deixem de dar o like logo assim que vocês entram no vídeo Porque se não o vídeo acaba, vocês vão embora E esquece de dar o meu like, gente! E a forma que eu tenho é de entender se você gostou Comenta, deixa sua opinião sempre Porque assim você interage E o YouTube é uma máquina, gente E a forma que ele tem de entender Que esse conteúdo é importante pra você É você interagindo É você deixando o teu like, é você comentando E se não for pedir demais, né? A teacher aqui, a tia Deise Pede pra você compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Nos seus stories no Instagram Nos grupos de costura tudo do Facebook Porque, gente Assim, você compartilha esse conteúdo Mostra pra outras pessoas Pessoas novas chegam aqui no canal E você me ajuda a bater a meta de 400 mil inscritos ainda esse ano Já pensou? Fechar com chave de ouro aí esse ano lindo? E eu só dependo da sua ajuda Então a gente faz uma troca Eu te entrego vídeo todos os dias Vídeos bem legais, tá? E você faz isso pra mim Dá o like Comenta no vídeo pra poder me dar a sua opinião E compartilha nas suas redes sociais Ah, gente Eu espero vocês também lá nas minhas redes sociais, tá? Principalmente lá no Instagram Deise Costa Andelani Oficial Que a gente se fala todos os dias Tem spoiler de vídeos lá nos stories Eu faço a maior bagunça com vocês Então eu te espero Amanhã Oficialmente Começa o nosso especial fim de ano 2019 E eu tô muito ansiosa Eu acho que você vai gostar, hein? Beijo! Tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau